O encontro das minas no boulder começou em 2015 inspirado pelo TPM Treino para as Mulheres que começou lá em Curitiba com a Camila Macedo e aqui em São Paulo a gente resolveu fazer isso também porque a gente via que tinha bastante menina que não fazia boulder ainda ou que tinha medo, que tinha receio bastante menina começando e ia ser legal a gente acolher essas pessoas novas dentro dessa modalidade que é uma ótima modalidade para iniciar as pessoas na escalada porque você não precisa de nenhum conhecimento técnico muito aprofundado e nem de muitos equipamentos para fazer boulder e além disso é uma modalidade bastante sociável, então envolve bastante gente escalando junto, trocando ideias junto e era exatamente o que a gente queria fazer com essas meninas novas e as outras também que já escalavam há bastante tempo Música 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 Primeira vez no encontro das meninas e estou achando uma experiência bem interessante Essa foi a primeira vez que eu escalei na minha vida, eu achei muito incrível, foi muito diferente do que eu estava esperando Tipo, as meninas me convidaram semana passada e eu falei, ah não, eu vou ver e isso é muito legal ver tanta menina aqui Com certeza tenho vontade de voltar para os próximos encontros Música Música